O jogo para virar clássico, ele precisa ser inovador? A resposta está no jogo que a gente vai falar hoje, Sunset Riders, da Konami. Sunset Riders não inventou a roda, muito pelo contrário, todas as mecânicas de Sunset Riders já existiam em outros games. Mas então, por que que Sunset Riders é tão famoso e tão falado e tão jogado até hoje? Exatamente porque reutilizou mecânicas de outros jogos e melhorou. Vou te dar um exemplo, Running Guns já existiam aos montes. Começando pelo próprio Contra, mas Sunset Riders pegou um tema que não tinha nos jogos daquela época. Tinha muito nos filmes, que eram os filmes de Faroeste. Só de mudar o tema já parecia outro jogo. Os arcades estavam muito na moda e com eles aqueles gabinetes em que você podia jogar até com 4 pessoas. Sunset Riders também aproveitou essa mecânica, só que utilizou de uma forma que ninguém tinha pensado antes. Sem escolha de personagens. Você escolheu a partir da cor do controle desse gabinete. Massa né? E por não inovar em nada, mas utilizar muito bem todas essas técnicas, é que Sunset Riders é um jogo que é querido e jogado até hoje. Por isso nós vamos contar toda a história desse game incrível. Quais foram as suas inspirações? Como ele foi criado? Como foi o seu sucesso? E é tudo isso no vídeo de hoje, sobre a criação e desenvolvimento do incrível Sunset Riders. E é agora. Então, bora! Desenvolvimento de Sunset Riders Desenvolvimento de Sunset Riders O Velho Oeste pode evocar a Red Dead Redemption na mente dos jogadores mais jovens. Mas para quem viveu a década de 90, outra referência óbvia surge. Além do jogo da Rockstar. Antes de Red Dead Redemption, houve Sunset Riders, o shooter ou Bang Bang, que marcou uma geração, cujo desenvolvimento estamos prestes a investigar. O Velho Oeste e os videogames O que se chama de Velho Oeste refere-se a toda cultura, folclore e história da expansão conquistadora dos Estados Unidos rumo ao Oeste. Isso no século XIX. O período foi retratado em diversas obras de ficção, criando um imaginário com vários clichês e tipos próprios. Cidadezinhas no meio do deserto, xerifes, cowboys, bandoleiros e caçadores de recompensa. Um ambiente em que quase tudo é resolvido a bala. Essa foi a ambientação de todo o gênero específico de filmes que passava no cinema americano na metade do século XX. Os filmes de Bang Bang, Faroeste ou como você queira chamar. Porém o tema foi ficando saturado e no início dos anos 70, os blockbusters americanos buscavam outras temáticas, como a ficção científica de Star Wars. Os garotinhos queriam brincar de astronauta e não mais de cowboy. É justamente nesse período que o videogame surge para o grande público. Não é de se estranhar que tantos jogos a partir dessa época tivessem uma temática sci-fi. Basta pensar em Space Invaders ou qualquer dos inúmeros shumups, os jogos de navinha, que iam surgindo aos montes. Também dá para entender que uma temática como o Velho Oeste, muito bem sedimentada mas em decadência, não figurasse tão frequentemente em jogos. Porém ainda tivesse um apelo suficiente para servir de motivo a alguns deles. Assim, entre os primeiros videogames de Bang Bang, temos Wild Gunman da Nintendo de 1984 e Gunfight, um arcade da Taito de 1975, que recebeu até uma versão para o Atari 2600. Mais tarde, já nos anos 80, tivemos Bank Panic da Sega de 1984 e Gunsmoke de 1985 da Capcom, que conseguiu se sobressair e receber vários ports, por ser simplesmente um dos melhores, se não o melhor, jogo de Western até então. Era um running gun vertical, com a mesma mecânica de um jogo de navinha, mas com cowboys, e já nos colocava na pele de um caçador de recompensas, em busca de bandidos procurados, como Sunset Riders viria a fazer anos depois. Porém, a Konami, produtora de Sunset Riders, não obteve resultados significativos nas tentativas de explorar o oeste naquela época. Primeiro, em 1984, a produtora usou a tecnologia do Laser Disc para fazer Badlands, um arcade de tiro em primeira pessoa, que funcionava sobre um desenho animado. Era bonito e inovador para a época, mas era um jogo de um botão só, sem muita diversão e acabou obscurecido. A próxima empreitada rumo ao oeste da produtora, resultou num jogo que pode ser considerado o, entre aspas, avô de Sunset Riders, Iron Horse, de 1986. É um jogo de ação, que nos coloca na pele de um assaltante de trens no Velho Oeste. O jogo já tinha algo do que seria Sunset Riders, porém, mais uma vez, acabou não obtendo muito sucesso, dentre os inúmeros arcades da época. Com todos esses fracassos no faroeste, a Konami partiria para outras temáticas, onde teria mais sorte. E em 1987, lançaria um jogo de ficção científica, que seria um marco. E apesar de não ter nada a ver com o Velho Oeste, seria uma das principais influências para Sunset Riders. E eu estou falando do incomparável Contra. Atirar e correr Contra e Sunset Riders Contra nos colocava na pele de guerrilheiros enfrentando alienígenas. Mas não só isso, o jogo estabeleceu novas bases e deu fôlego ao gênero, em que progredimos pelas fases atirando. Os Running Gun, adicionando power-ups e a capacidade de atirar em ângulos diferentes, com armas cujos tiros se espalhavam. Além de elementos de jogos de plataforma, alternávamos entre elas, enquanto mantínhamos atenção constante nos vários inimigos que lançavam tiros de todos os lados. Fazendo um milímetro, será a diferença entre perder a ficha e continuar jogando. Contra foi um sucesso nos arcades, e também nos consoles para onde foi portado. E sua fórmula seria aplicada em inúmeros jogos dali em diante. Porém, a Konami estava longe de viver só de jogos de tiro. Os beating-ups estavam em ascensão na época. E a desenvolvedora conseguiu emplacar um sucesso desse gênero, com o seu Briga de Rua das Tartarugas Ninja, em 1989. Uma sequência desse jogo seria questão de tempo, e veio em 1991, com o inesquecível Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. O jogo trazia uma nova placa de arcade, superior às suas antecessoras. E a Konami estava afim de extrair o máximo desse novo hardware. Para isso, quis além dos beating-ups, produzir um Running Gun para a nova placa. Ninguém mais indicado para a tarefa, que um desenvolvedor que tivesse trabalhado na franquia Contra. Maior sucesso da empresa no gênero. Assim, o projeto caiu nas mãos do designer de Super Contra, Hideyuki Tsujimoto. Mas, Tsujimoto buscava inovação, um diferencial para o jogo. Nesse sentido, fazer mais um jogo com alienígenas, seria chovendo molhado. O gênero estava um tanto saturado nos games, ou mais ou menos, como o Velho Oeste estava saturado nos cinemas da década de 70. Saturado nos cinemas americanos, é claro. Pois o Japão pós-guerra, consumiu muito do que o cinema americano produziu, incluindo os filmes de western. O próprio Tsujimoto cresceu vendo esses filmes, e gostava particularmente dos estrelados pelo ator Clint Eastwood. Ah, e eu também gostava, viu? Sobretudo, The Good, The Bad and The Ugly, ou O Bom, O Mal e O Feio, de 1966. Um western spaghetti, como eram conhecidos os filmes de Velho Oeste americanos, mas com produção italiana. Esse subgênero também era muito conhecido aqui no Japão, e foi daí que Tsujimoto tirou a temática do jogo que produziria. Seria um run and gun nos moldes de Contra, trazido para uma temática de Faroeste. O que traria novidade, pois o gênero não estava sendo muito explorado nos games. Estava para começar o desenvolvimento da terceira tentativa da Konami no Velho Oeste. Produzindo o Sunset Riders. A ideia era que Sunset Riders, assim como os beating ups das tartarugas ninja, suportasse até quatro jogadores. Assim, uma tarefa óbvia, seria criar quatro personagens jogáveis. Eles se chamariam Steve, Billy, Bob e Cormano. Tal qual as tartarugas ninja, eles seriam distinguidos pelas suas cores e armas. Steve usaria roupas amarelas e revólveres. Billy, de azul, também portaria duas pistolas, que possibilitavam ser rápido no gatilho. Bob trajaria verde e usaria um rifle, enquanto o grande Cormano, com seu poncho cor-de-rosa, carregava uma espingarda de cano duplo. Apesar de posteriormente ser produzido um arcade de Sunset Riders para dois jogadores, a máquina original suportava quatro e teria uma peculiaridade. Não havia uma tela de seleção de personagens. Cada controle no gabinete tinha uma cor, correspondente ao personagem que controlaria. Assim, a escolha do personagem dependia de que lugar na máquina você colocava a ficha. Se colocasse no controle amarelo da esquerda, jogaria com Steve. Já se fosse para o controle vermelho do outro lado, Cormano estaria em suas mãos. E assim por diante. Os quatro personagens não estavam em uma jornada para salvar o mundo. Ou algo assim, tal qual o velho Gunsmoke da Capcom, eles eram caçadores de recompensa, atrás de bandidos perigosos. E se podemos perceber as influências de Clint Eastwood em detalhes como o cigarro no canto da boca de Billy, ou o icônico poncho de Cormano, os cenários do jogo também seriam ambientações típicas de filmes de faroeste. Porém, tanto o cenário como todos os personagens teriam uma vivacidade e uma riqueza de detalhes que impactariam a experiência do jogo. Na verdade, durante uma jogatina de Sunset Riders, tem muitas coisas acontecendo em geral que os jogadores nem percebem. Tão concentrados que ficam em evitar os tiros, os golpes e bombas vindos de todos os lados. Para que conseguissem fazer isso e seguir se divertindo, optaram por uma jogabilidade simples. Seriam apenas a alavanca e mais dois botões. Um para atirar e outro para pular. Que se segurado junto à direção da alavanca, faria o personagem dar uma rasteira para frente. Que poderia ser útil para escapar de projéteis. Interagindo com os power-ups e elementos do cenário. Essa base simples promoveria jogatinas em que a diversão duraria do começo ao fim. E deixaria os jogadores querendo mais. Desse modo, o jogador progride numa primeira fase através de uma cidadezinha típica do Velho Oeste. Com seu chão de terra e suas construções de madeira. Cujas sacadas e varandas funcionam como plataformas. Desde o começo a ação é total. Atiramos e desviamos de tiros em várias direções. Há barris, ferramentas, bois, cordas, pontes e vários outros elementos do cenário com que interagimos. Ou nos matam. Basicamente é uma versão 2.0 da jogabilidade dos primeiros contras. Mas traduzida num cenário de Velho Oeste. Os power-ups aparecem espalhados pela fase. Ou temos que entrar em portas para pegá-los. Onde sumimos num instante e saímos entornado numa garrafa de bebida. Ou agarrado a moças com roupas para os dias de calor. Essa primeira fase nos mostra o básico do jogo. Sem parecer um tutorial. A ação já é intensa desde o início. A partir daí, seguimos a mesma mecânica básica. Porém com inovações. Há fases onde galopamos com cavalos. Andamos sobre trens em movimento. E como no antecessor Iron Horse. Há várias outras dinâmicas. Que impedem que o jogo caia na mesmice. Além de mecânicas surpreendentes. Como o jogo evitar que você fique parado. Os arcades em geral fazem isso através de um timing. Ao qual você perde o crédito. Se não passar a fase até o término desse tempo. Te impedindo de ficar na máquina. Sem fazer nada. Enquanto os outros jogadores esperam. Em Sunset Riders. Não há timing visível. Mas se você ficar parado por muito tempo. Surge uma águia que simplesmente te mata. Tudo isso sem esquecer fases bônus. Inspiradas em jogos de tiro em primeira pessoa. Onde acertamos bandidos que surgem na tela. E há ainda as mortes dramáticas dos chefes. Com as suas vozes digitalizadas. Ao princípio de cada fase. Vemos um cartaz de procura-se. Com uma recompensa. E ao fim encontramos o meliante como chefe de fase. O primeiro deles. Simon Gridwell. Cai ao ser derrotado. E suas últimas palavras. Formam uma das frases mais icônicas dos games dessa geração. Burry me with my money. Ou enterrem-me com meu dinheiro. Na quarta fase. Uma moça é atirada para fora de um saloon. Ela nos pede ajuda. E entramos para enfrentar os irmãos Smith. Que estão tocando o horror no estabelecimento. Quando os derrotamos. Ganhamos um showzinho particular das moças do local. Que ao fim nos informam sobre a maior recompensa do momento. Sir Richard Rose. Mas para chegarmos nele. Temos que primeiro pegar três dos seus subordinados. Também procurados. O mexicano El Greco. Que se estivermos controlando o cormano. Nos diz em espanhol. Adiós amigo. E nos atira seu chapéu. Que pegamos e usamos até o fim do jogo. O chefe Skelpen. Um indígena que atira facas. E protagoniza uma fase polêmica do jogo. Uma montanha onde todos os inimigos são indígenas. Indígenas como vilões. Era um tema comum nos primeiros filmes de Velho Oeste. Porém essa representação começou a ser questionada. Já que a história real é mais complexa. Os indígenas estavam apenas defendendo seu território. Enquanto os conquistadores americanos. Estavam tentando tomá-los a força. Assim os filmes de Velho Oeste foram deixados para trás. Junto com o tema do indígena como inimigo a ser massacrado. Mas os japoneses da Konami não sabiam nada disso. E encheram essa fase com indígenas. Mas há uma leve redenção ao fim. Quando o chefe Skelpen cai. Sua irmã vem ao seu socorro. E pede por misericórdia. Pois o chefe estaria apenas cumprindo ordens. Então nossos personagens poupam a sua vida. Depois de ter dizimado todos os outros indígenas da montanha. Já o penúltimo boss Paco Loco. Depois de derrotado. Dá seus últimos tiros com sua metralhadora. E diz. Hasta lá. Bye bye. Uma referência a frase de efeito famosa. Do filme Exterminador do Futuro 2. Por fim. Quando enfrentamos. E aparentemente derrotamos. O estiloso Richard Rose. Descobrimos que ele estava usando uma placa de metal. Que o protegia dos tiros. E a luta continua mais difícil que nunca. Essa placa é uma referência direta. A uma cena de um dos antigos filmes de Velho Oeste. Onde o personagem de Clint Eastwood. Usa exatamente o mesmo truque. Quando finalmente vencemos as oito fases. Temos um belo final. Ao som da música de Motoaki Furukawa. Autor da trilha sonora do jogo. E que já havia assinado as músicas de Contra e Castlevania. Se o jogador não perder muitos créditos. A jogatina dura pouco mais de meia hora. Que mal vemos passar com certeza. Sunset Riders finalmente garantiria a Konami. O sucesso no Velho Oeste. O legado do Velho Oeste. Sunset Riders foi lançado em julho de 1991. E seu sucesso é ainda maior. Se considerarmos que aquele ano. Teve muitos grandes jogos. Com todo esse êxito. Era de se imaginar que portes viriam. O primeiro deles sairia no ano seguinte. E seria o primeiro jogo da Konami para o Mega Drive. Porém Sunset Riders chegou no console da SEGA. Nos limites de um cartucho de 4 megabits. Assim além de uma grande redução de qualidade. Muito do jogo ficou de fora. Apenas quatro das oito fases apareceram lá. E estão bastante diferentes do que vemos no jogo original. As vozes digitalizadas. Foram trocadas por balões de fala. E a fase bônus. Foi trocada por outra. Em que a moça nos atira itens de um vagão. Apenas dois personagens são jogáveis. Billy e Cormano. Porém temos informações e sobrenomes dos personagens. E um modo versus exclusivo. Já no Super Nintendo. O jogo chegou em 1993. Numa versão bastante fiel ao arcade. Já com todos os personagens e fases. Legendas além das vozes digitalizadas. E uma qualidade reduzida em geral. Como não podia deixar de ser. Mas bastante satisfatória. Porém como já era esperado num jogo para Nintendo. Essa versão sofreu bastante com censuras. Todas as mulheres do jogo. Foram vestidas de modo. Que apenas suas mãos e cabeças. Estejam visíveis. As inimigas mulheres. Foram substituídas por bandidos homens genéricos. Porém a censura mais interessante. Foi com os índios. Lá na sexta fase. Que foram substituídos por bandidos comuns. O que deixa o jogo. Mais condizente com o que ocorria. Mais recentemente no gênero de faroeste. E tornou o ato de poupar o chefe Wigman. Sim. Trocar o nome do cara. Ao fim da fase mais coerente. Mais recentemente. O jogo recebeu versões de Playstation 4. E Nintendo Switch. Que permitem os quatro jogadores simultâneos. Da versão de arcade. Porém o que muitos gostariam de ver. Era uma continuação. Que jamais foi feito. Há quem veja em Cowboys of Mumeza. Lançado pela Konami em 1992. Um sucessor espiritual de Sunset Riders. Mas talvez não seja bem assim. O jogo é baseado num desenho animado. De mesmo nome. E as semelhanças com Sunset Riders. Se dão sobretudo. Por ser um jogo de velho oeste da Konami. Mas a jogabilidade. E o clima geral. Não estão na mesma pegada. Apesar da mesma temática. O jogo é bem diferente. Talvez o título que se caiba melhor. Como um sucessor de Sunset Riders. Seja o game de ninjas e samurais. O Mystic Warriors. Arcade desenvolvido pela mesma equipe. Que trabalhou em Sunset Riders. E lançado pela Konami. Também em 1993. Apesar da temática diferente. A mecânica do jogo. É imediatamente reconhecível. Para qualquer fã do jogo. E o personagem Steve. Inclusive. Faz uma aparição num telão. Visto no cenário da primeira fase do game. Mystic Warriors. Ficou apenas nos arcades. Mas é um jogo sem dúvida. Recomendável para quem gosta de Sunset Riders. Houve ainda um projeto de remake. Feito por fãs. Anunciado em 2020. Mas que não tivemos notícias desde então. Muitos lamentam que Sunset Riders. Não tenha recebido uma continuação. Enquanto outros acham. Que se um novo game tivesse sido feito. Teria uma recepção duvidosa. Como poligonal contra Legacy of War. Do primeiro Playstation. Já que na quinta geração. Tinha essa mania. De fazer versões em polígonos. Dos jogos com pixel. Mas o que você acha disso? Será que ia dar certo? Mas de qualquer forma. Esse é um dos jogos mais queridos. E amados. Dos arcades. E da quarta geração de videogames. Um game aclamado até hoje. E que sempre será revisitado. Por ser um clássico. Sunset Riders. Eu vou falar para vocês. Que eu joguei Sunset Riders. Apenas naquela máquina de dois players. Eu só fui conhecer a máquina. Que suportava quatro jogadores. No West Plaza em São Paulo. E eu não consegui jogar. Eu me lembro muito bem. Havia quatro pessoas jogando. E uma fila enorme para jogar. E não era ficha. Aqueles play cards. Era caro para caramba. Eu não tinha dinheiro para tudo isso não. Mas eu ficava maravilhado. Em ver quatro players jogando. Mesmo que não era para o meu bico. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Sunset Riders. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Me fala aí nos comentários. Qual o personagem que você mais gostava de Sunset Riders. Steve. Billy. Bob. Ou Cormano. Eu já te adianto que o meu favorito. Sempre foi o Cormano. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha rotina aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.